Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, seguinte, como vocês estão vendo aí em volta de mim, eu estou aqui na Elo House. Olha só, estou na Elo House. E por que eu estou aqui? É o seguinte, eu tenho que ser breve e eu tenho que falar baixo pra ninguém conseguir me escutar. Se bem que eu tô longe, a casa é muito grande, então aqui de onde eu tô, eu consigo falar sem ninguém me escutar. Mas olha, é o seguinte, hoje a minha missão é tentar pegar um fidget toy do Renaldinho sem ele ver, sem ele saber, exatamente. Por que? Eu vou explicar pra vocês. Um certo dia, eu não sei se vocês viram aí no canal, eu entreguei um fidget toy pro Renaldinho que eu fiz de papel. E ele desmereceu o meu fidget toy, entendeu? Desmereceu o meu fidget toy. Ele não quis e eu fiquei sabendo que quando ele chegou em casa ele jogou fora, jogou no lixo. Então a minha ideia é basicamente pegar um fidget toy dele, importante, um fidget toy o mais raro que ele tiver, e simplesmente esconder. Exatamente, eu quero pegar o fidget toy dele e esconder. Ou eu levo pra minha casa, ou eu escondo aqui na Elo House mesmo, porque aqui dá pra esconder, tem bastante espaço. Mas eu quero que ele pense que ele perdeu o fidget toy dele. Porque aí ele vai sentir na pele, mais ou menos, o sentimento que eu senti, entendeu? A ideia é essa, ele agora tá almoçando junto com a galera, tá todo mundo almoçando, eu vou tentar até mostrar pra vocês. Passando aqui na piscina a gente já vê que tem um andame, né? Então já vi que vai ter um vídeo aqui na piscina com andame de novo. Não sei nem o que eles vão arrumar aqui. Vocês lembram quando a gente colocou dois andames, uma barra de madeira e a gente ficou pendurado e tal? Foi bem divertido. Mas, agora, vou tentar mostrar pra vocês onde que ele tá, porque eu tenho que passar por ele pra gente pegar o fidget toy. Olha aqui, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. O Rinaldinho tá ali e tem a outra galera ali, ó. Tá todo mundo almoçando, ó. Meu Deus do céu. Eles não me viram, ó. Mas, ó, então, basicamente, eu tenho que passar por ali pra eu conseguir chegar até o lugar onde o Rinaldinho guarda os fidget toys dele. Entendeu? Inclusive, eu nem sei se ele tá guardando no mesmo lugar, né? Ó, aqui na sala não tem ninguém. Então, eu posso muito bem chegar até aqui e tentar passar. Eu tenho que ir pra lá. Olha lá pro fundo, tá vendo? Que é onde tá guardado os fidget toys. Só que, pra isso, eu tenho que passar aqui, ó. Olha só. Eles tão bem ali, velho. Eles tão bem ali. Não tem como eu passar. Será que tem como eu dar a volta? Eles tão por ali. Mas se eu vier aqui por fora e der a volta, se eu for pra lá, eu saio na piscina. Mas se eu for pra cá, eu entro na garagem que tá ali. E eu acho que na garagem talvez tenha uma passagem secreta. Uma passagem que eu consigo acessar o lugar onde ele guarda os fidget toys sem eles me verem. Aqui, por ali, eu acesso o campo de futebol que tá ali embaixo. Mas eu acho que se eu entrar aqui, eles vão me ver, deixa eu ver. Aqui é o corredor. Deixa eu ver se tem como passar. Meus, tem gente aqui. Meus, ele vai me ver se eu passar por aqui. Tá, eu vou ter que passar por outro lado. Vou voltar pra garagem. Caraca, eu passei na hora que ela virou as costas. Mas tudo bem, consegui passar. Eu acho que ali é onde eu entrei. Se eu vier por aqui, aqui eu sei que a entrada dá até a cozinha. Mas ao mesmo tempo dá pra lavanderia. E onde ele guarda os fidget toys é ali, ó. Num quartinho que tem ali dentro. Então aqui, ao outro lado da piscina, da cozinha. Ai, meu Deus. Tem outra pessoa lá agora. Passei. Passei. Quase que ela me viu. A galera tá almoçando ali, ó. Consegui passar, então, pra cá. Sem atravessar por ali. Eu passei por fora da casa. Agora eu tenho que achar os fidget toys. E agora os fidget toys estão aqui. Isso. Deixa eu acender a luz. E beleza. Aqui agora a gente tem várias coisas do canal. Inclusive, eu tenho que achar os fidget toys. Olha aqui, ó. Aqui eu acho que já é um dos fidget toys. Tá vendo? Sai aqui, ó, pra fora. Tá vendo? A gente abre. Tem as bolinhas. Eu tenho que pegar um dos fidget toys raros dele. Deixa eu ver aqui. Onde tem algum fidget toy. Aqui tem alguns bichinhos. Ai, deixa eu ver. Aqui tem coisas nojentas. Orpes. Algumas máscaras. Um capacete de alguma coisa. Eu não sei o que isso faz. Mas não vou mexer nisso agora. Ai, que susto. Meu Deus, é uma moldura. Uma máscara de massinha feita por nós. Em algum vídeo que a gente teve que imitar a máscara do Zap. Onde tá esses fidget toys? Onde eles estão? Não tô conseguindo achar, velho. O problema é esse. Pera. Será que... Caraca! O polvo em bipolar. Será que esses são os fidget toys que ele gosta? Eu sei que ele ama o polvo em bipolar. E aqui tem um deles. Caraca! Esse, se eu não me engano, ele tinha amado. Porque ele é muito mais feopudo do que os outros. E ele tem um lado vermelho e um lado amarelo. Ou laranja. Não sei que cor é essa. Eu acho que esse vai ser o fidget toy que ele mais vai sentir falta. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Se ele não ver isso aqui dentro desse quartinho que ele guarda as coisas. Ele vai ficar louco. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que esconder ele em algum lugar. Eu vou ver se eu coloco ele dentro da minha mochila. E levo pra casa. E aí, quando ele sentir falta, eu vou deixar ele sentir falta. Ele vai perguntar pra todo mundo dela se alguém viu. E aí, depois que ele estiver desesperado. Eu apareço com o fidget toy dele. Eu acho que eu vou levar mais de um. Eu acho. Que eu vou levar esse aqui também, ó. Esse aqui também. Esse fidget toy também. Sumindo com dois. É mais fácil ainda dele vir, né? Porque subir com uma coisa. Agora, subir com dois é pior ainda. Então, beleza, galera. É isso. Eu vou desaparecer com esses fidget toys agora. E torcer pra ele nunca procurar. Entendeu? Eu poderia até guardar aqui pra esse lado. Porque aqui é um lugar que ele praticamente nunca entra, né? Beleza, galera. Guardei os fidget toys na minha mochila. E agora eu vou tentar ir lá na sala onde eles estão. Só pra fingir normalidade. Porque eu sumi, né? Desapareci. Então eu vou aparecer lá de novo pra fingir que tá tudo certo. É, oi, gente. Oi. Tá almoçando? Tá almoçando? Você tá almoçando? Já, já. Não sei. Como sempre, né, Brenner? É o primeiro a comer. Nossa, mas o que tem também? Eu posso comer mais. Porque vai que o Brenner acaba com purê de batata. Ah, você comeu mais do que eu. Já comeu? Já comi. Ah, é o primeiro a comer sempre. Mas foi só um pouquinho que eu comi. Não, eu procurei o que eu sei. Não. Não soubeu pra mim. Eu não comi purê hoje. Ah, mentira. Você tá mentindo. Não comi purê hoje. Você não deixou pra mim. Tá, tá. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Meu Deus do céu. Não consigo esconder alguma coisa. Porque eles sempre olham no meu gozo. Tá, mas tudo bem. Consegui passar por lá. Eles viram que eu não sumi, não desapareci. E eu ainda estou na casa. Valeram, é o seguinte. A reação que o Renaldo vai fazer. Quando ele ver que sumiram alguns fidget toys dele. Vai ser muito boa. Eu vou tentar ir mostrando essas reações. Lá no meu Instagram, tá. É arroba Brenner. É só entrar lá no Instagram. Escrever arroba Brenner. E me achar. E vocês vão ver. Porque não dá pra eu ficar gravando o vídeo pro YouTube. Toda vez que ele perguntar pra alguém, né. Então eu vou mostrar isso tudo lá no Instagram. Que é mais fácil. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E ó. Se vocês quiserem que eu traga um próximo vídeo. Devolver um fidget toy pra ele. Pra gente ver qual que vai ser a reação dele. Comenta aí, ó. Grava um vídeo devolvendo. Tá. Comenta isso. Que eu posso trazer um vídeo devolvendo os fidget toys. E aí. Inclusive eu não vou só devolver os fidget toys. Como eu posso dar um novo de presente pra ele. Mas um bom, né. Porque a última vez que eu dei um fidget toy de presente pra ele. Foi de papel. Então a próxima vez. Eu trago um fidget toy bom. Bem feito. Pra ele. Um fidget toy que eu vou comprar raro. Um que eu sei que ele quer. Mas os fidget toys dele também. Então é isso, galera. Deixa o like nesse vídeo. E se inscreve no canal. Pra você não perder a volta. Porque essa é uma vingança. Por ele ter pego o meu fidget toy e jogado no lixo. Fechou? Tamo junto, galera. É isso aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho